O vento do céu, o vento da calmação da água, o corpo sobre a vida, o corpo sobre a vida, e é impermeável, e confundir com o céu, toda vez, e vai querer o projeto de Deus na tua vida. O vento do céu, toda vez, e vai querer o projeto de Deus na tua vida. O vento do céu, toda vez, e vai querer o projeto de Deus na tua vida. O vento do céu, toda vez, e vai querer o projeto de Deus na tua vida. O vento do céu, toda vez, e vai querer o projeto de Deus na tua vida. O vento do céu, toda vez, e vai querer o projeto de Deus na tua vida.